Ai como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai como eu quero te encontrar novamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você Me cai, mas a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ai eu sonhei nas noites vagas com o seu amor Provei teu beijo, minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou, o meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo eu não me esqueço de te amar Tentei te esquecer Olha que não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar Como estou, o meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo eu não me esqueço Lá maior Falei que a gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais a minha noite Se chego sendo ou de madrugada Mano, você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais os meus problemas E nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você Oh, 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 oh A vida não tem graça sem você Oh, 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 oh A vida não tem graça sem você Lá maior A vida não tem graça A vida não tem graça sem você